E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês a nova banda de Ricardo e Rafael Moura. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, nós sabemos que Ricardo e Rafael Moura é um dos maiores empresários e produtor musical da Bahia. E no ano de 2018 eles gravaram um DVD intitulado como a Pomparte dos Moura, onde reuniu todas as bandas da empresa A Culpa é de Quem? Luxúria, Lambaçaia, Dogmonstro, MC Culpado, Quarto de Empregada, Som do Povo. E agora em 2019 eles vão gravar outro DVD intitulado como a Pomparte dos Moura 2. Mas pra grande surpresa do público, a banda Dogmonstro não está selecionada. Em compensação eles colocaram outra banda chamada Pirâmide da Pisadinha. Mas até então todo mundo estava curioso pra saber quem era esse cantor, da onde saiu essa banda e hoje eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Mas antes de eu mostrar pra vocês quem é essa nova banda, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, deixassem o seu like e ativar as notificações que é pra você se lembrar toda vez que eu posto vídeo aqui no canal. Esse canal é o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Se você quiser estar por dentro desses dois gêneros que mais crescem no Brasil, é só se inscrever e ativar as notificações que eu estou postando vídeo aqui constantemente. Então vamos lá ver quem é essa banda Pirâmide da Pisadinha. Então rapaziada, o vocalista da banda Pirâmide da Pisadinha é Ítalo Cigano. Ítalo Cigano já tem aí bastante tempo na música, ele já gravou música até com o Tayron e Cigano. E é um cara que canta vaquejado. Eu vou deixar uma música dele aqui porque tem esse pouco de ostentação também. E eu acredito que essa banda vai ser uma banda de piseiro, misturada com forró e a rochadeira, tipo lambaçanha. Porque nós sabemos que lambaçanha é lambada, mas se nas letras ali eles acabam colocando ali um pouco de arrochadeira, e dá aquela mistura e sai coisa boa, porque os Moura já sabem, né? Mão de ouro. Então vamos lá ver um pouco de Ítalo Cigano cantando. Olha quem chegou é o raqueiro moderno, rei da balada. Eu sou o pregador e traduzco dele, se é uma mulherada. Só no boli, boli, só no boli. É rapaziada, promete vir com tudo, hein? Eu já estou aqui ansioso para ver esse DVD, a Pomparte dos Mouras 2. E você está ansioso? Comente aqui o que você acha dessa banda, o que você está esperando nessa Pomparte dos Mouras, porque vai ser verão, piscina e muita mulher, né? Porque, cara, os caras arrebentaram na Pomparte dos Mouras 1. Então, Pomparte dos Mouras 2 vai vir com tudo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi só para mostrar essa banda aí para vocês, que vai fazer parte agora dos Mouras. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações, que é para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.